Uma máquina que produz livros está instalada na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O projeto, que já passou por 11 cidades, fica por aqui até quinta-feira. É só colocar na máquina uma obra que você já leu, apertar um botão e pronto. A incrível máquina de livros entrega outro, infantil ou adulto, pronto para ser lido. A engrenagem tem patrocínio de uma fábrica de papel e apoio do Ministério da Cultura. Afim de fugir um pouquinho dessas histórias, desses formatos de feira de livro, que você vai, monta uma feira, a pessoa troca, nós tivemos a ideia de fazer uma coisa mais lúdica, mais interativa. O projeto já passou por várias capitais. Em Fortaleza, chegaram a ser trocados 1.600 livros em um único dia. Mas há critérios. O livro não pode estar rasgado, rasurado, amarelo, com nome, com dedicatória da pessoa. Não pode ser gibi, não pode ser didático, né? Quem passou pela praça gostou da ideia. Muito boa. As crianças que deveriam de ver dos colégios. O processo de ensinar e aprender, por si só, não é fácil para professores e alunos de escolas públicas. Agora imaginem em uma escola em que não há energia elétrica. Foi o que aconteceu aqui, na Escola Estadual Érico Viríssimo, em Viamão. Após quatro meses às escuras, hoje começa a reforma na rede elétrica. Na sala de aula, o dia de sol ajuda. Já na biblioteca, o ambiente fica muito escuro para qualquer atividade. No laboratório de informática, novinho, computadores parados. Assim como a máquina de xerox. Voltamos, como antigamente não existe mais xerox, mas eu tive que comprar matriz para fazer. Porque como é que eles iam trabalhar também, né? Os mimiógrafos e compramos matriz e álcool e iniciamos o ano letivo. O colégio recebe 120 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As quatro turmas da tarde foram as mais prejudicadas pela falta de luz. Nós já estamos recuperando algumas aulas, né? E realmente, as horas que ficaram para trás, nós vamos recuperar nos sábados. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto